Música Aprenda a fazer essas coxas e sobrecoxas de frango que é super saborosa e prática de fazer. Aqui eu tenho 4 coxas de frango e 4 sobrecoxas. Vou temperar com sal a gosto, 4 dentes de alho ralados, uma cebola picada e pra dar aquele toque super especial no meu frango, hoje eu vou usar alecrim. O alecrim é a gosto. Uma xícara de chá de suco de laranja. Sempre que eu faço frango assado e adiciono suco de laranja, eu me pergunto se fica adocicado. Não fica adocicado, o sabor fica perfeito. Pimenta preta a gosto. E azeite a gosto. Vou mexer e vou levar para a geladeira por 2 horas pra poder descansar. Enquanto o nosso frango está marinando, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, que assim que terminar, irei te responder. Aqui eu tenho 3 batatas cortadas e vou temperar. A minha batata eu cortei nessa espessura. Vou temperar com sal a gosto, pimenta preta a gosto. E vou utilizar a páprica a gosto. Vamos misturar os temperos. Você que está assistindo esse vídeo, dá um like e compartilha as nossas receitas. Já se passaram 2 horas, agora eu vou adicionar no refratário o frango e as batatas. Não se esqueçam de colocar as sobrecoxas sempre com a pele para cima. Em cima das batatas eu vou adicionar um pouco de azeite. Agora eu vou tapar com papel de alumínio e vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 a 40 minutos. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho que todos os dias teremos novidade para vocês. Já se passaram 40 minutos. Agora eu vou retirar o papel alumínio e voltar com o frango para o forno para terminar de assar. Ficaram prontas. Vamos servir. Ficaram prontas. 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 Mais uma receita finalizada com sucesso. Agora chegou a minha hora de provar. Tchau, até a próxima.